E aí Batera, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, eu sou o Márcio Miguel, esse é o canal Batera na Igreja e esse vídeo é a continuação de uma série de três vídeos onde nós estamos falando a respeito de consistência, marcação de tempo aqui no chimbal, tá? Não sei se você já percebeu, mas existem momentos que a gente está insegura, que o pessoal precisa de mais marcação de tempo e tal e você não tem mais como fazer porque você já está tocando ali no prato, na caixa, então o meu conselho é que você utilize esse instrumento poderoso aqui que é o chimbal para te auxiliar na marcação de tempo, tá bom? Então se você perceber que o seu cantor está inseguro, que a banda está assim insegura, utilize aí essa possibilidade de marcar o tempo no chimbal e isso vai te ajudar bastante a transmitir mais firmeza, mais segurança para a banda, beleza? No vídeo anterior, nós falamos como que a gente pode colaborar mais com a banda que esteja assim insegura, né? Então o pessoal não sabe onde está o tempo e tal, você utiliza o chimbal no tempo fazendo isso aqui você vai ajudar bastante o cantor da sua banda e toda a banda a identificar onde está a pulsação, onde está o tempo e aí beleza, resolveu o problema, tá bom? Nesse vídeo de agora eu quero mostrar como que a gente pode fazer a marcação no chimbal só que no contratempo, e aí já muda um pouquinho a situação, eu não uso isso quando a banda está insegura, pelo contrário, eu só uso a marcação no contra quando a banda está bem segura, bem firme, tocando no tempo, tocando beleza, sabe? Quando o cantor está ali, quando o beat da música está bem firme e eu quero balançar um pouquinho só o groove, então eu uso a marcação do chimbal no contratempo, só para dar um temperinho, para dar um swing, tá bom? Porque às vezes a gente está tocando um pop rock bem duro, né? Pum, pá, tão, tá. E a gente pode utilizar a marcação do chimbal primeiro para transmitir onde está a pulsação do tempo e depois para dar um temperinho, para dar um swing legal aí, tá bom? A marcação do chimbal no contra seria assim, ó, se o tempo está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o chimbal estaria no contra, estaria fora do tempo, estaria 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, seria isso aqui, ó, Deixa eu tocar um pouquinho, bem lentinho, para você ver onde que vai se encaixar esse chimbal aí. Deu para perceber? Ele está marcando o tempo, mas ele está fora do tempo, ele está dando um pouquinho mais de movimento para o groove. Vou tocar um pouquinho mais rápido para te ajudar a assimilar, olha aí. Beleza? E qual que é a diferença dessa marcação para o do vídeo anterior? No vídeo anterior, vou tocar um pouquinho a marcação do vídeo anterior, que é a marcação no tempo, e agora essa marcação que eu estou sugerindo, que é a marcação no contra, tá bom? Olha só, presta atenção. E aí Olha só, presta atenção. Beleza? Então você tem essas duas possibilidades. Banda está insegura? Marcação no tempo. Banda está firme, você quer dar uma balançadinha na levada? Chimbal no contra. Beleza? Bom, vou aplicar essa levada aqui com o chimbal no contra, numa trilha, só para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, e perceber musicalmente o efeito que isso causa. Beleza? Olha só. E aí 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 Então é isso, Batera. Viu só? Como que esse chimbal no contra aí faz uma brincadeira bacana com a levada, deixa a levada mais interessante, um pouquinho mais dançante, né? Então fica aí com você essa possibilidade de utilizar a marcação do chimbal no contratempo, pratique isso, coloque em prática, e eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar bastante, beleza? Esse era o vídeo de hoje, eu espero você no nosso terceiro e último vídeo dessa série de marcação no chimbal, e é isso, ok? Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos, e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo. Grande abraço! E aí 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 E aí